A Vicky tá de volta com um novo programa, que vai deixar 16 corpos trincando pro Projeto Verão. O que você vê quando se olha no espelho? Gordura do tchau. O que você quer melhorar? Um tanquinho bem aqui. Já vi mais carne e um pedaço de bacon. Com uma porcinha dos melhores treinadores. E o tablet da transformação. Desesperada por um chocolate. Será que essa galera tá preparada pra entrar no cheiro? Não consigo parar de olhar pra sua bunda. Espero que a transformação dela fique tão boa quanto eu imagino. Vamos ajudar as pessoas a terem os corpos dos sonhos? De Férias com Waze. Projeto Verão. Estreia terça, dia 20, 9 da noite.